Esta é a letra A para A A Aranha Esta é a letra B para B Bola A para A Aranha Esta é a letra C para Cá, Cá, Casa A para A Aranha Esta é a letra D para D, D, Dado A para A Aranha 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.